E no vídeo de hoje, aquele vídeo que vocês viram, que de hoje você já vira a capa, que vocês já viram na intro aí. É o bolo, vamos tentar fazer um bolo em comemoração da minha conquista, a conquista do AP. Vamos fazer tudo bonitinho, com papelzinho, com cartãozinho de casa, bem enfeitadinho, igual esses bolos que a gente compra aí nos campos. E vamos usar o material que eu fiz naquele dia. Você lembra que eu fiz a surpresa pra Jenny? Comprei flor, procurei kit da Natura. Então, e pra fingir a surpresa, eu tive que fingir que a gente ia fazer um bolo aqui na minha prima. Aí você lembra que a gente foi comprar os ingredientes, eu fingi que eu ia fazer aqui e tudo mais. E quando chegou aqui, eu fiz a surpresa e tipo, ficou aqui os ingredientes, né mano? Vamos ter que usar os ingredientes hoje pra fazer o bolo. E aproveitando que vamos usar o ingrediente, vamos fazer esse bolo aí, especial comemoração da minha conquista do primeiro APzinho, que deu tudo certo, agora é só esperar. Glória! E outra coisa, mano, sobre o AP. Vai demorar mais ou menos, mais ou menos aí, eu ouvi até o pessoal comentando aí nos comentários também. E é mais ou menos esse prazo aí, papo de um mês, 30 dias. Por quê? Porque precisa ir pra um registro de imóvel e passar pro meu nome e depois desse registro vai pro cartório. Então tipo, mano, é muito processo que tem ainda pela frente pra poder eu finalmente pegar a chave. Mas o que importa é que o apartamento já é meu, já tá no meu nome, já paguei a entrada. Pra quem não sabe, mano, pra quem fica perguntando quanto que eu dei de entrada, eu dei 42 mil de entrada e foi financiado o restante, que é um 113 mil, se eu não me engano. Porque foi 163 mil. Não sei se eu tô calculando certo, não sei se meus cálculos tá certo não. 7 com 7? 7! Acertou! Ah, miserável! Me ajudem a calcular, mas mais ou menos é isso. Foram os 42 mil que eu, mais ou menos, que eu dei de entrada. E é isso, mano. E fora isso, tem uma papelada que eu paguei também, tipo, burocracia, papel que teve que pagar pra poder dar entrada. Enfim, mano, tem todo um processo aí. Não é só dar certo e pegar a chave. Quem dera que fosse assim. Eu pensei que fosse assim também, mas eu cheguei lá e tem todo esse processo aí que a gente vai ter que esperar. Mas o importante é que deu certo. Aqui é os ingredientes lá do vídeo que a gente comprou, mano. A gente foi comprar pra fingir que ia fazer bolo. Mas hoje, finalmente, vamos fazer esse bolo e vamos assistir o vídeo de novo. Ver se tá tudo certinho os ingredientes. Eu tô só esperando a Jane vir me buscar, que a gente vai fazer lá na casa dela, porque aqui é a casa da minha prima. Então, eu tô esperando a Jane vir me buscar pra gente ir lá fazer esse bolo e confeitar, imprimir. Vamos imprimir a fotinha lá na minha prima. Eu tô indo lá na loja dela agora. Então é isso, mano. Sobre a mudança, olha, eu não tenho muita coisa não, mano. Tem essa bolsa com algumas coisas minhas. Tem esse computador que eu editava antes. Inclusive, esse computador, ele é muito bom, mano. Ele foi muito caro pra mim. E eu tô editando agora no notebook, que é esse aqui. Só que eu tô guardando esse aqui pra dar pro meu pai quando ele vir pra cá. Se um dia ele vier pra cá. Não, ele vai vir pra cá, em nome de Jesus, né? Ele e minha família toda. É claro. Tem esse meus trequinhos aqui, meus sapatos. Então, vocês podem ver que eu não tenho tanta coisa assim pra levar, né, mano? Aqui, ignore a bagunça também. Tem as minhas coisas que eu amo muito. As minhas coisas que têm um significado muito grande pra mim. Ó, a placa de humilhando. Tem a placa de 100K. Inclusive, velho, tô muito ansioso pra pegar isso aqui e grudar na parede, mano. Já pensou? Vou chegar lá no apêzinho novo, aí fazer um vídeo grudando ela na parede, procurando um lugar pra colocar elas. Véi, vai ser muito incrível, ó. Tipo, nossa, mano, eu tô até imaginando. Eu tô até sonhando alto já. Mas é isso. Como vocês podem ver, mano, eu não tenho muita coisa, não. Tem isso aqui. Mano, eu vou ter que procurar também um guarda-roupa, velho. Quando eu me mudar pra lá, eu tenho que procurar um guarda-roupa. Nem que seja no móveis dos lados. Aqui, ó, no tempo que eu rodava de Uber. Uber e 9 e 9, mano. Eu rodava nos dois. Pra você ver que eu não tô mentindo. Aqui tem bastante roupa, mano. Tem que até dar uma arrumada nessas roupas aqui. Só bagunça. Mais uma coisa também que eu acabei de me lembrar. Vocês estavam comentando muito lá no vídeo, mano, sobre eu ter falado no final do vídeo que quando eles viessem pra cá, eu poderia alugar e ficar molando com eles, mano. Isso foi uma coisa que eu falei, mas tipo assim, mano. Vendo melhor a situação, vendo o contexto da situação, dá pra fazer tipo assim. Porque eu vou estar com todas as coisas lá no meu apêzinho. Aí eu meter um aluguel, mano, vai ficar meio que sem sentido. Porque tipo, as pessoas vão pra lá, vão usar minhas coisas? Não, né? Então o que eu poderia fazer? Deixar minha casinha lá, trancada. E dar uma força pra eles e voltar pro meu apê. E sempre que eles precisar, eu vou lá dar uma força, vou ajudar, entendeu? Não vou mais alugar, já desisti disso. Eu analisei direito o contexto, então é isso, mano. Eu tô muito ansioso pra pegar esse apartamento. Eu tô muito ansioso mesmo. Não para de pensar. Véi, a minha foi o do TikTok, do Instagram. Só dá isso, mano. Morando sozinha, apartamento, reforma. Véi, eu tô vendo uma dona de casa, entendeu? Nem que pareça. Tô vendo só coisas de casa e tipo, véi, essa é uma fase nova. Vocês vão acompanhar essa fase comigo, comprando os móveis, arrumando, reformando, vivendo. Fazendo receitinha pra vocês, comprando coisas na internet, unboxing, caixa mistério. Mano, tudo isso a gente vai fazendo e vamos fazendo também os morando sozinha. Tipo, vai ser o meu conteúdo como eu já fazia, junto com o morando sozinha. Então vai ser muito conteúdo pra vocês, muita coisa pra mostrar pra vocês. No mais é isso, mano. Eu tô muito ansioso. Muito, muito, muito. Vocês já perceberam isso, né? Então é isso. Vamos começar logo esse vídeo, que eu já quero fazer ele, comer, provar. E eu tô querendo, no final do vídeo, depois que a gente tiver feito o bolo, tirar uma fatia e levar pra minha prima. Levar uma fatia, uma fatia tipo, pra mãe da Jenny, pro pastor Igor, pra todo mundo. Levar uma fatia pra todo mundo. Queria levar uma fatia pra minha mãe também. Mas, uma capa é tão lúdia. Então vamos levar pras pessoas que tão mais próximas aqui, uma fatia do bolo. Porque vai ser muito da hora compartilhar desse momento com ele. Tipo, essa conquista, né? Mas olha aqui a gata, já veio me buscar. E aí, bonitona? Bora, amor. Pra demorar o bolo. Aqui, olha os ingredientes, os ingredientes. Guarda aí os ingredientes. Um bolinho, um bolinho. Vamos fazer um bolinho hoje, comemoração a conquista do apê? Eu tenho uma surpresa pra tu. Eu só vou ver qual é essa surpresa. E aí? E aí? Tem que fazer dirigir. Ah, não, filha da mãe. Dois reais é um trabalho misterioso. Ela chega assim, me enfiando pra trabalhar de Uber, sendo motorista dela. Não te cansa não, mano, de me fazer de Uber. Aí agora, vamos pra casa dela, fazer esse bolo delicioso. O melhor bolo da face desse planeta Terra. Né? É. Ah, não. Primeiro a gente tem que imprimir o papel da casa. É, imprimir o papel e a chavinha. Vamos imprimir o papel e a chavinha. E aqui na loja da minha prima, e olha, fechado. Abrei, abrii. A cara de cansado do raparigueiro. Então, vamos fazer um bolinho e trabalhar, né, mano? A vida não é um morango. Pinterx. Como é que eu não... Bota a sua primeira. Como é que eu não... Como é que tá achando inglês? Pinterx que é Pinterx. Tá um close na boca. Tá só as bolhas da leventa. Não, cara, tá bom. Tá bom, querida. Tá bom, querida. Querida, se você não sabe jogar, não desce pro play, hein? Compramos tudo, mano. Tá aqui a fita, esses canudinhos, que é a tesoura também, que a gente vai recortar os desenhinhos e colocar no bolo. Aí, mano, a gente vai deixar nesse formato aqui. A chave vai ficar bem aqui. E os outros figurantes vão recortar e vai encaixar nesse jeitinho aqui. Não vai ficar parecido, mas tem que ficar o máximo próximo possível, né? Então é isso. Partiu fazer o bolo agora. Vamos terminar o bolo e trazer um pedacinho pra vocês, viu? Tá. Agora fecha o bolo, não vai queimar. Se Deus quiser, amém. E a nossa inspiração pro bolo é essa bem daqui, mano, que vocês lembram lá do vídeo da arrolagem, né? É o recheio de bolo. Aqui ele ensina a fazer do zero. E o recheio, mano, vai ser, olha, recheio de maracujá e vai ser um bolo meio que molhado com recheio de maracujá. Então vai dar muito bom. E vamos pôr os ingredientes pra caso vocês queiram tentar fazer na casa de vocês. Vamos usar pra decoração o chantilly pronto. E vamos pegar um corante azul e um corante verde e fazer a decoração por fora do bolo. Ingrediente pra quem quiser tentar fazer o bolo na casa de vocês. 4 ovos, 200ml de leite, 100ml de óleo, 1 xícara de açúcar, 3 colheres cheias de achocolatado, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento, 1 colher de bicarbonato de sódio, 1 colher de essência de baunilha. Mistura tudo, bate no liquidificador, aí depois tu taca na forma, aí coloca no forno da Tiffany Cascavel por 180 graus por 45 minutos. O recheio é 100g de chocolate branco, 400g de creme de leite e 180ml de suco de maracujá. Só isso? Só isso. Aí mistura tudo e já vai virar. Mistura. Mistura tudo e já vira o recheio. Então vamos comprar agora o que falta, né? As coisas que faltam. Antes da gente falar pra vocês o que a gente comprou, vamos mostrar qual que é a nossa ideia. A nossa ideia é fazer o bolo desse jeito aí, mano. Azul com verde, né? Azul com verde. Aí ela pega uma espátula também, ó. Ela pega uma espátula, ó. Vamos ter que comprar a espátula também. E ela faz isso aqui, gente. Olha isso. Aí ela pega um verde, ó. Aí ela coloca um pouco do verde assim, ó. E mescla. Então, mano, a gente veio e comprou o chantilly, que é essa caixinha de chantilly. A gente comprou essas duas cores aqui de porão. Azul e verde. Azul e verde. Pra colocar no chantilly. Pra colocar no chantilly. E esse aqui, ó. Pra fazer as bolinhas do chantilly. Pra fazer as bolinhas, as florzinhas do bolo. E ele vem um saco. Agora falta a espátula, ó. Pra deixar bem retinho. Bem retinho. Vamos atrás da espátula. E vamos ver se nós achamos também uma bailarina. É a bailarina. Vamos achar uma bailarina, que é onde a gente coloca o bolo em cima. Pra ficar rodando. Pra nós poder fazer o confeitezinho. E também eu acho que nós formamos. Porque a minha forma é aquela forma de bolo normal. É. Padrão. E o bolo que a gente quer fazer, ele é meio que assim, ó. É redondo, ele é grande. Tipo bolo de aniversário, ué. E a gente tem que procurar uma forma, mano. Que dê no forno dela, né. Não pode ser uma maior que o forno dela, né. É verdade. Então é isso. Vamos procurar. Alguns momentos depois. Olha quanto que deu a brincadeira, mano. Deu quanto, hein? 166. Mas por quê? Vou explicar pra vocês o porquê. Nós vimos essa bailarina aqui, que vai ajudar muito. Bailarina é tipo um negócio pra rodar o bolo. É. É tipo uma prateleira pra colocar o bolo em cima. E ele ficar rodando. Aí nós colocamos o bolo em cima e ele fica girando. Aqui gira pra gente poder fazer o confeite tudinho. Então é isso. Agora é só no supermercado, comprar o resto que falta e brau. É. E agora são 13h40. Agora já compramos tudo. Só faltou ali, gente. Cadê o Eli? Eli? Eita, lixo. Tudo ali, ali. Enfim, gente. Compramos tudo. Depois de passar essa vergonha rebolando aí. Alguns momentos depois. Na casa brasileira, porque nós se esquecemos de comprar uma forma, mano. Uma forma decente, né? Êêê, moço. O que é isso aí? É uma barata andando, né? Parece um serigueijo, um caranguejo amassado. Pai, que feio, velho. Tudo comprado. Agora partiu casa da gente de Cascavel pra fazer o bolo, né não? Tô animada. Chegamos com as coisas e olha quem tá esperando nós aqui, olha. Essas boas fofuras. Como é o nome dela? É Estrelini. A Estrelini ou a Polo? O Apolo eu lembro. Agora o dela foi muito recente que colocou esse nome dela de Estrelini. Compramos tudo. Aí em cima da mesa está o material pra fazer o bolo e o recheio. E aqui, mano, vamos colocar... Isso daqui é pra colocar em cima, ó. Em cima do bolo. Isso, vamos grudar e colocar em cima pra fazer tipo um enfeitezinho. Tesoura, canudinho e as figurinhas. E é isso, agora vamos meter macho no bolo. Vou pegar até um índio aqui pra ficar engraçado. Mano, é... Bolo diferente. Eu ia colocar um bonequinho normal, é, gente? É, coloca um índio. Aí, ó. Do brilho e o índio. Botei lá no Google. Índio, PNG. Olha aqui, ó. E vamos ver basicamente como é que faz, mano. Ele começa lá misturando tudo, né? Mas vamos ver como é que ele mistura. Ó lá, taca-ovo, óleo, açúcar, leite, baunilha, chocolate e mistura. Então vamos fazer esse primeiro processo. Aí depois... Parede trigo e fermento. Já tá aqui separado, mano, pra gente fazer a primeira parte do bolo. Então vamos meter macho. Esse daqui é o que a gente vai usar pra fazer o recheio, mano. Tá tudo separado aqui. Recheio. Isso aqui vai ser pra confeitar. Vamos confeitar ele certinho pra ficar por fora e por cima daquele jejum que eu mostrei pra vocês no vídeo. E aqui tá a bailarina, mano. Onde a gente vai colocar o bolo pra poder confeitar. Primeiro, vamos começar com os quatro ovos, mano. Quatro ovinhos, vralo. Vamos pro segundo, vralo. Segundo ovinho. Terceiro ovinho, lá vai. Terceiro ovinho. Quatro ovinhos. Ovinho. E agora 100ml de óleo. Pronto, 100ml. Taca o óleo aqui dentro. Agora vamos lá. Uma xícara de açúcar. Vamos botar mais ou menos aqui, olha. Uma xícara. Fica aqui, né? Isso que tá bom. Uma xícara de açúcar. E agora leite. Vamos usar 200ml de leite. 200ml, 200ml. Pronto, chegou. 200ml de leite. 200ml de leite. Agora é uma colher de essência de baunilha, gente. Uma colherzinha. Vamos lá, mano. Olha aqui, olha. Certinho. Uma colher de essência de baunilha. Cadê? Foi, né? Pronto, fechou. Esse aqui, mano, é essência de baunilha transparente. Tinha o marronzinho. Nós preferimos pegar o transparente. É. E agora três colheres cheias de achocolatada. A gente... A gente... Eita! Eita, gaguejada! Ah, eu vou falar rápido e não sai. A gente pegou essa marca aqui, ó. Chocolataria Nestlé. Então é isso aqui, ó, mano. A gente vai usar a colher, como ele diz lá, bem específica. A colher é bem cheiola. Então eu vou mexer bem a colher. Eu acho que é muito pouco, né, Elin? É, então eu vou deixar passar um pouquinho, ó. Uma. Duas. Vamos dizer que é duas aqui. E três. Eu deixo mais cair fora do que dentro. Coloca mais uma colher. Coloca mais uma colher. Que merda, mano. Pronto. Quatro colheres de achocolatada. Agora, mano, tudo certo. Do jeito que tá aqui é só bater. Falta tampa pra não vazar. Vamos, escuta, vamos bater. Até misturar tudo depois. A gente para de bater e coloca farinha de trigo e fermento. Farinha de trigo e fermento. E bate mais um pouco e aí pronto. Prontinho, mano. Achei uma tampa. Agora vamos ter que levar lá pra cozinha. Porque aqui não alcança, né? Ela não alcança ali. A tomada tá muito grande. Tá muito longe. Então vamos lá. Que momento estresse é esse aí, rapaz? Tão estressado por quê? Pronto. Tá pedindo vocês fiquem caladinho. Só tem logo um peidão aqui. Só bate bem. Que mistura! A glória, a glória, a glória, a glória. Duas xícaras de farinha de trigo. Já vai a primeira, já vai a segunda. Aí uma colher... Meu Deus do dia, filha. Não fui eu, Eli? Aham. Sei. Mistura agora. Para de trigo e fermento. Agora é só misturar. Só misturar pra sempre. Vamos pro round do da mistureza. Olha como tá ficando a consistência da massa, mano. Bem grossinha, velho. Vamos deixar batendo mais um pouquinho, né? Pra tirar, porque ó... Tem mais bolinha ainda de trigo ainda. Vocês tão vendo lá? Aí vamos deixar batendo mais um pouquinho pra poder tirar toda essa bolinha de trigo. E pronto. Depois vai colocar na bandeja. Gente, desligou logo, porque bateu logo um cheirão de queimada aqui, né? Eu não sei. Tipo se estivesse forçando. Ele despeitou. É. Acho que molhou, não? Não, né? Não. Tá quente aqui, ó. Tá quentão. Deve ser isso. Tá quente, mas não pode queimar. Pelo amor de Deus, né? Gente, outro problema aqui... Tá. Não, mais problema, mano. O que que foi agora? O forno. Olha só. Ah, é verdade. Tem um belo do forno. Não tem problema deixar o forno aqui em cima. Dá, vai ser, cabelo, vai evitar, né? Melhor avisar no chão. É, mas vamos deixar no chão. Ou então aqui em cima, ó. Acho que aqui em cima dá bom. Vamos tentar deixar aqui em cima. Eita, que é. Foi tudo que comprou, né? Aqui, ó. Tá, mudou. Já tá certo, ó. Sim. Na configuração das duas grelhas. Aham. Pra não queimar, né? 180 aqui no meio. Isso. E ligar. Por 20 minutos. Por 20 minutos. Aí já vai, já vai aquecer aí. Agora vamos lá. A forma, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos provar aqui como que tá a massa, né? O gostinho. Prova aí. Vamos ver. Hum. Tá gostoso. Pronto. Agora, mano, vamos pegar isso daqui. Colocar no forno que já tava aquecido a 180 graus, né? Enquanto ficar no fogo assando, a gente vai fazer o recheio, mano. Que o recheio é de maracujá com um monte de trinol que nós vamos misturar. Você vai acompanhar agora. Toma ali o teu. E vrá, vrá, vrá. Será que isso aqui tá quente? Tá quente? Tá não. O quê? Não acredito. Tá não? Tá não. Meu Deus, gente. Só falta ter queimado isso aqui, mano. Tu ligou? Você já tá... Liguei, véi. Que liguei. Não tá ligado. Meu Deus do céu. Eu não acredito não. Não, eu pensei que tinha ligado. Tá ligado, eu juro, mano. Meu Deus do céu. Agora que vai começar. Ah, não, véi. Agora que ligou de verdade. Tá vendo o terror das cozinhas? Nós. Que pode, mano. Eu juro que esse aqui tá ligado. Não, não. Nós gravou até no vídeo. E agora não tá ligado. Mas agora que vai começar a esquentar. Enquanto isso, vamos fazendo o recheio, né? É bom. Partiu o recheio. Aqui o maracujá, mano. Coloquei aqui dentro. E junto com aqui, vamos misturar aqui essas duas caixinhas aqui de creme de leite com esse chocolate branco. Só que o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai derreter o chocolate branco misturado com esse daqui no micro-ondas. Colocando de 30 e 30 segundos. Depois que derreter e misturar tudo, nós taca aqui dentro e mistura com isso aqui. E isso aqui vai virar o recheio. Enquanto nós faz isso, mano, vamos colocar logo o bolo lá, né? Colocar aqui no meio. Pronto. E seja o que Deus quiser. Não queimarás, em nome de Jesus. Tem cinco minutos. Vou botar agora no cronome. Tá bom. Em nome de Pai, Filho e Espírito Santo não vai queimar. Amém. Terror das cozinhas, sai pra lá. Olha essa paisagem, mano. De tanto nós fazer, você acha que é uma brincadeira? Quer o morango fazer bolo? Vai achando. Nós começamos a meio-dia, já tá acabando o dia. E nós aqui, ó. Estão no recheio ainda. O que é que tá faltando aqui agora, mano? Falta só nós colocar o creme de leite aqui dentro e ficar levando de 30 em 30 segundos no microondas. Aí pronto. Depois que a gente fizer esse processo, vai misturar os dois. Vai virar só um recheio, tipo, misturado. O creme de leite com o chocolate branco. E mistura com o quê? Com o chocolate branco. Não! Com o creme de leite. Não! E mistura com o quê? Chocolate? Com o suco de maracujá. Isso! É isso mesmo. Então, vamos lá. Agora só colocar o creme de leite aqui e vral, mano. Aí mistura, né? Vamos colocar aqui dentro. O suco de maracujá só depois, né? É, o suco de maracujá só vai bater depois, quando isso daqui tivesse derretido e misturado. Olha, mano. Só misturar aqui e levar lá pro microondas. É de 30 em 30 segundos. Aqui tá o microondas sujo. 30 segundinho. 30 segundos. Já foram os primeiros segundos. É. Agora vamos misturar aqui e deixar mais 30 segundos. Aqui é o ponto, mano. Olha como é que ele tá. A consistência dele tá bem molhinho, velho. Alumina, 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 alumina. Olha lá. Tá? Puxa, tá subindo, mano. Então, você é no pai que vai dar certo. Ih, uh, uh, uh. Vamos bater o liquidificado agora pra poder misturar com o outro. Batei. Eita! Vingou, mano. Esse é o jeito certo. Tem que tampar. Aí eu vou querer bater do outro jeito, deu merda. O jeito que tá aqui, mano, olha como que ficou. O suco bem concentradão. Cadê o negócio? A glória, vamos misturar aqui dentro e virar o líquido. Vamos provar como que tá o gosto agora, mano. Nossa, aí tá perfeito. Prova aí, prova aí, vai. Tá igual um mousse, mano. Tá uma delícia. O que aconteceu, mano? Olha lá como tá atufando, velho. Eu abaixei, mano, aqui mais a temperatura. Tava em 180, eu baixei pra 90 aqui. Eu não quero ir comprar bolo de padaria, não, mano. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa, mas tira, mano. As fotos, a parte que cresceu muito, o xerife. E pronto. E pronto. Por isso que eu abaixei aqui, olha, a temperatura. Pra ver se consegue essa parte de tempo. Agora vamos ver como é que tá, né, mano? Se tá bom ou se queimou ou se não queimou. Por quê? Que fica assim, pedrado. Vamos ver, vamos ver. Faz a rachadura. Olha aí, Jenny. A hora da verdade. Tá sequinho, velho. Tá sequinho, tá bom, né? Tá bom, né? Pra ver a cabeça, né, você fazer um bolo todo grandão, assim, quadradão. Topzão. Ó, sim. Aí é a realidade. Que merda. O bolo solou, mano. Olha como ele ficou todo queimado, velho. Meteor. Vai cair na parede, ó. Se tu jogar na janela e cai lá no chão, vai criar um meteoro, mano. Nossa, vai virar um tsunami. Óbvio. É. Deus me livre, mano. Tá solado, mano, o bolo. O bolo solou, significa que não inchou, não prestou, deu merda. Mano, eu literalmente não sei mais o que fazer, velho. Todo o bolo da merda. Vai não fazer parte 3, parte... Não, negativo. Nem parte 10. Ainda dá um treat. É porque vocês não estão vendo aqui. É só eu que estou vendo aqui. Meu Deus, onde foi que eu errei? Foi que a gente errou. Será que a gente colocou um ovo a mais ou um ovo a menos? Será que a gente colocou uma casca de ovo dentro que fez toda essa cagada? Não, é impossível. Foi um pingo de cuspe que caiu dentro e estragou tudo. É porque a gente não tem... A gente não sabe fazer esses negócios, né? É o terror dessa cozinha, né? De infinito. Me like, nós não queimou a tua cozinha. Vamos na padaria comprar um bolo pra fazer esse trem, porque não pode ficar sem bolo, não. Recheio pronto, negocinho pra colocar em cima pronto, dançarina, sereia, balharina pronto, bolo de padaria pronto e a miséria que deu certo tá por aqui, ó. Eu já adiantei tudo, mano, porque eu fiquei meio que broxado, né, mano, com tudo isso que aconteceu. Porque, mano, nós ralou, 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 pro bolo dar certo. E olha, era pra ficar assim, mano. Em vez dele ficar assim, olha como é que ele ficou. Olha isso aqui, mano. Vamos ter que usar o recheio nesse, mano. Então não era a ideia, mano, usar o da padaria, mas vai ser o jeito, né, fazer o quê? Então é isso, marcha. O máximo que a gente conseguiu foi isso, mano. O máximo que a gente conseguiu é salvar. Mesmo o bolo de padaria, mas ainda ficou assim, ó, cheio de... Essas falhas aí que vocês estão vendo... É porque o bolo tá meio torto, mano, entendeu? Ah, não tem como ficar retinho, hein. Vamos fazer o enfeite aqui agora. Vem aqui, gente, pra nós mostrar pra ele. Vamos colocar aqui o negócio da casinha bem aqui. Vral. Será que vai dar tudo? Olha, mas tá bonito. Tá ficando bonitinho. Aqui a árvore. Ah, poxa, olhei, gente. O índio bem aqui. O índio foi o toque especial nesse bolo. E a chave. A chave bem aqui. Pronto. Só faltou você ficar mais pra frente, não? O quê? A chave? Tudo. Perfeito. Pronto. Agora sim. Ficou bonito? Achei bonito, viu? Tá lindo. Tá, poxa. Ihu. Quem mandou o bolo, mas agora o da padaria deu certo. Salvou. Eu gostei. A experiência foi incrível de confeitar esse bolo aqui. Mano, fazer, nós não conseguimos. Porque nós queimamos. Mas é isso, mano. A experiência fica aí. Quem sabe um dia nós conseguimos acertar no bolo bom. Quem sabe um dia. E mais uma coisa, mano. A gente não vai levar pra nossa família porque a gente não fez do zero. Então a gente tem uma triste sentimento de tipo, ah, bolo de padaria. Qualquer um pega um bolo de padaria. Era pra nós ter feito do zero. Era pra ele ter saído incrível pra nós levar. E também a hora, né? Já vai dar 11 horas. 11 horas já. Tá tarde demais. Então todo mundo deve estar dormindo. Mas amanhã vou levar um pedaço pra minha prima. Pô, Ivan. Se a gente quiser levar pra família dela também. Mas é isso, mano. Vamos provar agora. Ver se o bolo tá bom. E agora é a hora de provar. Vamos ver se ficou bom. Bora lá. Ah, considerando tá bom. Porque é de padaria não tem erro, né? Mas vamos ver se o recheio ficou bom com o resto. Hum, vamos ver agora com o recheiozinho. E aí, tá louco? Ah, mano. E olha a lingua dela toda azul. De tanto ela comer só o chantilly, chega a lingua dela tá toda azul. Ficou bom? Ficou bom? Então é isso. Acertamos. Acertamos não, né, mano? Nós errou e teve que pegar da padaria. É a minha hora de provar, mano. Vou pegar logo um tacão aqui com o recheio. Vou pegar um pouquinho daqui do chantilly também. Chantilly é bom. Chantilly é vida. Então vamos lá. Nossa, você também ficou bom. Ficou muito bom, mano. Ficou arrasou. Arrasamos. Então é isso, mano. Esse é o nosso bolo. E parabéns, né? Parabéns. Daqui a pouco eu tô no meu apelinho. Olha, o milho no apelinho. Tá me cuspindo todo e todo. E é isso, mano. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É tanto falar. Beijo, mais, se inscreve, ativa o sininho da notificação e comente aí o que que nós errou no vídeo, se vocês querem parte 2. E é isso, beijo. Tamo junto, beijo. Sobrou pra quem? O que é que é sério? O bolo queimou, bolo, aquela bosta. Olha, para o confeteiro que você é um bom YouTube.